Na ilha de Fernando de Noronha, o mar está agitado. Olha como as ondas estão batendo com força. Ontem, passaram de 5 metros de altura. Isso é resultado do suel que acontece quando tem tempestade em alto mar. A corrente marítima vai ganhando força e formando ondas gigantes até arrebentar na costa. Moradores e turistas estão assustados. Está difícil se aproximar do Morro Dois Irmãos, um dos pontos turísticos da ilha. O mar está muito agitado. Já os surfistas estão aproveitando as ondas gigantes. Na praia da Conceição, a onda bateu tão forte que derrubou árvores e removeu muita areia. A cozinha de um bar tradicional foi invadida pela água. Moradores e comerciantes estão usando sacos de areia para conter a água e evitar outros transtornos. O porto de Santo Antônio está fechado desde quinta-feira por questão de segurança. Estão suspensos os passeios de barco e os mergulhos. E a gente recebeu outro vídeo de Noronha. Olha o que aconteceu aqui, no fim da tarde deste sábado. A onda bateu tão forte que derrubou essa árvore aí. E de acordo com especialistas, o período de Suel, na ilha de Fernando de Noronha, geralmente é de dezembro a março. Esse fenômeno pode se estender até a semana que vem. E aí